Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 19, e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E também comenta aí qual o nome do artista, pra todo mundo ficar sabendo. Sem mais delongas, vamos conferir as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube. Confira! E às 20h30 teremos a live Terça do Modão. Terça do Modão Beluco, no bloco da admiração. Beluco Canta, Bruni Marrone, Zezé de Camargo Luciano, e muito mais, a live Beluco, aqui no YouTube, às 20h30. E aí, faltou alguma live? Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Comenta aí qual o nome do artista, pra todo mundo ficar sabendo. Então, essa é apenas a live de hoje, que eu atualizei para vocês. Se você é novo aqui, e ainda não é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, para fortalecer o nosso canal. E também se inscrever, e ativar o sininho, para circular só um vídeo aqui, para você não perder nenhuma das notificações. E também me segue aí no Instagram, juniodevulgaçõesoficial, juniopontes21. Sejam todos bem-vindos, e até a próxima. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri